Tum, tum, tum Ah gente, é que nem falar Vai ter Relião 5, né Tipo, como assim, é É É, você entendeu Eu nem sabia que tinha o 2 É, então Acho que é tipo, Velozes e Furiosos Fui no cinema esses dias Já vi que tava, sei lá, no 8, cara Que coisa absurda É, que nem Madagascar, né Tem mais de um, Madagascar? Cara, tem até série dos pinguins De Madagascar, tem tudo Eles fizeram um monte de produtos, né Tem o filme só dos pinguins também, né Tem filme? Tem o filme só dos pinguins do Madagascar Nossa, isso eu não sabia não A gente perde a Noção, né, do que tá acontecendo Que é tanta coisa É, isso é bom, né, porque dá emprego pra nós É, assim Tem sempre criança nova nascendo nesse mundo Ah, tem uma coisa que tem a criança nova nascendo Então, por que não, né Refaz filme, refaz Todos os clássicos da Disney Grava 30 versões dos filmes que já deram certo Faz live action Ah, funciona Eu acho que os estúdios trabalham muito nessa pegada Na teoria da toalha molhada Acho que é importante dizer que não existe essa teoria Mas quando fala parece que é verdade, né Mas eu acabei de inventar A única coisa que eu conheço de toalha molhada É como você consegue, tipo Irritar seu irmão mais novo Sem deixar registro Olha Aí a gente pega um setinho ao vivo Olha aí, ó Nada Eu era irmão mais nova Então, relaxa Ô dói Então você que tomava as toalhadas molhadas Ah, não Não honra Olha aí, cara Irmão mais novo batendo no mais velho Isso é raro Eu era uma criança grande Uma criança grande é muito bom Foi mal Então, a teoria da toalha molhada É, exatamente A teoria, né Validada cientificamente várias vezes Por vários cientistas ao longo da década É que quando a gente vê que algo dá certo É como se fosse uma toalha molhada E se a gente quiser A gente pode torcer aquela toalha bastante Tirar muita água ainda Ao invés de ir pra próxima toalha Entendeu? Faz sentido Então, eles vão lá Poxa, vamos lá Madagascar deu super certo Eles vão lá e torcem a toalha Essa é água pra caramba É Mas ainda tá molhado Então dá pra torcer mais Então vai lá O único problema da toalha molhada mais velha assim É que ela fede, né, cara? Cara, esse é um ótimo complemento pra teoria Pode traçar um paralelo aí, velho Começa a feder já os produtos, tá ligado? Cara, faz todo sentido Geralmente o sequel dá errado Porque a toalha já tá ficando fedida Mas olha, olha só Eu acho que Água sai cinza Eu acho que isso é muito também Assim, uma 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 opinião muito assim Da nossa área, sabe? Assim, muito falar Que assim Óbvio, né Qualquer animador Qualquer pessoa relacionada À área de arte Essas coisas assim O filme Vai dizer assim Ai meu Deus, tá saindo Madagascar 6, sabe? Tipo, pelo amor de Deus Para com isso É Mas cara, assim Vamos ser sinceros Tem criança Tem muita criança Que gosta E que não liga Que tá saindo Madagascar 6, entendeu? Só quer ver Claro Os personagens de Madagascar Fazendo outras coisas E é tipo É o Chaves do Madagascar, entendeu? Você só quer ver mais episódios Só quer ver mais filmes É isso Sim E gosta, sabe? Essas coisas Esses filmes Essas coisas não foram feitas assim Para nós Para nós Para nós como consumidores Assim É tipo Nicho artístico É mais assim Pessoas normais Entendem Que vão ao cinema No dia de sábado Levem a família Levem a criança Então Não sei Claro É que às vezes eu gosto De incorporar essa Essa personalidade de vovô Na fila do banco, sabe? Que fica falando Ah, alguém tem que abrir Essa janela Sabe? Ah, sim Alguém tem que abrir Essa janela Tá calor aqui dentro Não é não? Só que ninguém percebeu? Só eu? Só eu? Fica tentando achar Parceiros de luta, né? É, olhando pro lado assim, né? Inimigo incomum Se você quer fazer um amigo Você vai pra fila do banco, cara É, cara É verdade É só vocês acharem Um inimigo incomum Que vocês já são amigos Pra vida, cara Vocês vão até tomar sorvete Junto depois Às vezes não precisa nem conversar Você só olha pra pessoa Olha pro problema, né? Fica, ah? Não é? Exatamente Mas isso que a gente Tava falando faz muito sentido Porque assim A gente tem que pensar Do ponto de vista Mercadológico mesmo Porque a gente tá lidando Com um produto A animação é um produto, né? As pessoas vão consumir É que nem aquele sorvete frutário Que a cada ano Aparece três novos sabores Sei lá Frutário e lixia Não sei quem gosta de lixia Mas tudo bem Frutário e azeitona Lixo é bom Eu não gosto de lixia Frutário e azeitona Ah, lixia é bom Se tem gente consumindo Tem gente produzindo, né, cara? Mas menos isso, né? Exatamente E assim, eu acho que isso é bom Vamos ser muito Eu não sei, assim Eu, por exemplo É... O My Little Pony Foi tipo o primeiro Longa, assim Que eu participei, sabe? Mas sério Eu sempre participei De série Eu ainda não sei A reação Mas assim O que hoje eu vi De criança assistindo Série, né? Porque eu participei Daquele Meu Amigãozão, né? E passo aqui no Canadá também Cara É super assim Às vezes você fica pensando Ai, meu Deus Tô fazendo série de criança Criança pequena Assim, meio É tão legal Né? Eu queria fazer uma coisa Um pouco mais tchan, né? Mas aí tu vê Assim, as crianças É, aí você vê Tipo Quando você vê Cara, quando você vê Uma criança que seja Que tipo Tá vendo episódio Tá rindo Tá cantando muito Você fica assim Ah, tá, tudo bem Acho que é legal O que eu tô fazendo Sabe? Então assim É tipo Melhor validação É, não, cara Tipo assim Quando My Little Point Assim, no início Eu fiquei pensando Ai, meu Deus My Little Point Aí É, porque assim Né? Vamos combinar Mas aí Mas aí É, gente Ué Enfim A Dani é um poço De carinho e amor, gente Gente, olha só É tipo Quando você é criança Primeira coisa que você pensa Assim Ai, meu Deus Quero trabalhar na Disney Etc, etc, etc Você não pensa Ah, quero trabalhar Numa Disney Não põe Mas 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 Porém Mas Mas Veja bem Assim que eu comecei Primeiro A qualidade de animação Tava tipo Outra coisa Não é igual a série Nem um pouco Nem um pouco Tá porque a diretora De animação Ela era Animadora Do Rei Leão, né? O Yau Ela subiu o nível Assim Da qualidade de animação Que Assim Tá ficando bem irado Sabe? E aí Isso já deu uma estimulada Né? Porque, gente Que eu aprendi Nesse projeto Assim Especialmente Animar cavalo E animar Ciclo de corrida De cavalo Aprendi muito Muita coisa Aí beleza, né? Aí eu fico pensando Assim, cara Por mais que o projeto Assim, eu falasse Ah, My Little Pony Cara Eu quero isso sim Na hora que eu lançar Eu quero no cinema Me ver qual é a reação Entendeu? Porque eu sei que Tipo, tem muita criança Que gosta e tudo mais E Sei lá, cara É importante, sabe? Com certeza Eu nunca vou esquecer Quando o meu curtinha O Hardy, né? Ele saiu no Animamundi Eu fui assistir E era a sessão infantil, né? Porque eu gosto de criança Tá bom? Tá bom? Ah, mas eu gosto De criança, gente Criança irada Criança irada Criança irada, irmão É, criança é sincera Com certeza Mas você também É sincera pra caramba Por exemplo Mas, enfim Ó Aí eu tava ali Eu vou chamar de criança Eu vou deixar Não, ó Não disse isso Calma lá Tá bom Aí eu cheguei lá Na sessão, né? E, bom O meu curta tem dois minutos Não é nada pra uma criança Não dá nem tempo De ela coçar o nariz direito Aí começou o Hardy Hardy E é bem colorido e tal, né? O Hardy faz baralhinhos engraçados Tudo mais E a criança tava olhando E aí acabou E do lado do meu pai Tinha uma criança E quando acabou Ela Ah Mas já acabou Ah, que bonitinho Foi super legal, cara Eu falei Nossa, eu queria assistir mais Que legal Eu gosto de acreditar que é isso Ou não do tipo Nossa, sério Era só isso Olha pro lado assim Era isso? Pai, você não trouxe para isso, né? Bibi Babadu Ah, cara Duvida Até porque Hoje o personagem A gente se fez Ah, obrigada Principalmente aquela garotinha Cara Little Bonny Ah, muito bom Muito bom Dani, você se importa De eu começar o podcast? Tá Vontade Olá, meus queridos Marujos e marujas E sejam muito bem-vindos A mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares E eu sou a Dani E eu sou a Dani Ah, que foda Ok Dani Fischer Dani Fischer Olha aí Ah, nenhum de vocês Falou o sobrenome, gente Não, vocês falaram É, os dois falaram É, então, né? Deixa pra lá É que Henrique Lira E Marco Álvares É um nome só, sabe? É, né? Tudo junto, né? É, tudo junto Ai, ai, ai Dani, Dani Que ótimo ter você aqui Essa fantástica Animadora 2D Eu acho que é oficialmente A primeira animadora Que a gente traz No podcast Então sinta-se Ó, né? E a honra, na verdade É toda nossa Assim, a gente já trouxe o Jonas Mas o Jonas hoje Ele não está ativamente Trabalhando com animação Então não conta Ah, é animador de coração, gente É, de coração Mas você é de Labuta dia a dia, né? É, de ganhar dinheiro Animadora 2D Da Terra dos Biscoitos Né? É, verdade Já trabalhou em projetos Fantásticos Como Jake and the Pirates É, da Disney XD, né? XD Também no longa Do My Leo Pony E vocês aí Todos os brownies Que estão nos acompanhando Os brownies Os brownies Os brownies Nossa E atualmente Ela está trabalhando Na série Tá chovendo hambúrguer Também da Sony, né? É Ai, que legal Que legal, Dani Que bom Você atualmente está em Vancouver No Canadá, é isso mesmo? Isso A questão é As rosquinhas deles São realmente boas Como todo mundo diz Meu Deus Essa pergunta Oi? Do Canadá Canadá, rosquinha? Rosquinha Rosquinha? Rosquinha? Você deveria perguntar Se a batata com queijo Do Canadá É muito boa mesmo Sei lá Ah, então Batata com queijo, né? É o que ele chama Putinha Cara, eu adoro putinha É, então É a única comida Tradicional deles, né? É, a comida tradicional Deles é isso E aquele Maple syrup, né? Maple syrup Eu estava vendo Muito engraçado No jornal Saiu um negócio assim De Era o que mesmo Era Um ranking Das melhor Qualidades de vida Nas quais Tipo, melhor Qualidade de vida Aí Canadá Estava em segundo Eita É Bizarro, né? E aí Segundo No Anos de 2016, né? E aí eles estavam Botando assim Classificando Por pontuação, né? E o Canadá Só perdia Por duas coisas É Fator histórico, né? Porque realmente Aqui Como é um país Muito novo Não tem muito museu Não tem muita coisa Assim, sabe? E comida Enfim É triste A diversidade de comida Que Não É A diversidade de comida Que vem dos outros países, né? Tipo Tem um Um bando de restaurante Tem Mas é tipo Ah Chinês Vietnã-mita Coreano Essas coisas, né? Tipo Vem de outros países Não é daqui Entendeu? Ah, isso é legal, pô Isso é legal É, é legal É bem legal Mas é Falta uma identidade Alimentícia Qual que é o primeiro lugar? A Noruega? Acho que era Áustria Não sei Dinamarca É, por aí Áustria ou Dinamarca É, os nórdicos Os vikings Não sei o que acontece com o viking Viking é feliz É Entendi E dizem que os canadenses Eles são extremamente educados Assim, ao ponto de você esbarrar num canadense Você esbarra Ele pede desculpa E te dá um donut, né? Uma coisa assim Uma rosquinha Sim Uma rosquinha Quando eu falo donut Você me corrige agora É, cara Por você ter uma noção Você ter uma noção Quando eu me mudei aqui Pra cá, né? Tipo Não conhecia ninguém aqui Minha primeira vez aqui Nunca tinha vindo pra cá Eu tava, tipo, aqui Sozinha, né? Assim, tipo Pá Cheguei Aí eu tava Cheguei aqui Eu tava cansadaça Do viagem, né? Porque era, sei lá 20 horas 23 horas de avião E aí eu cheguei no apartamento E eu tava, tipo Tá Deixa eu achar aqui No Google Maps Onde eu Posso ir num mercado, né? Pra fazer umas contas Mais vezes Aí eu fui No mercado Que era meio longe De casa, assim, né? E eu tava, tipo Cheia de compra Aí eu fui perguntar Pra uma senhorinha Assim, ah Onde é que eu posso Pegar um táxi, né? Porque eu tava, tipo Morta, descansada Ela falou assim Ah, tem um ponto de táxi Mais pra lá Mas é um pouquinho longe Daqui Ela Você mora onde? Ela falou assim Ah, mora o lugar tal, né? Aí eu falei assim Ah, eu te dou uma carona lá Tipo, mulher nunca me viu na vida Nossa Caramba Que legal E ela me deu uma carona Aí ela começa a perguntar Ah, de onde você vem? Blá, blá, blá O que você tá fazendo? Porque aqui em Vancouver Aparentemente Assim, no geral Tem muito, muita gente fora Então, assim É normal pra eles Entendeu? Caramba Que legal, gente E tem muita gente Acho que dessa área Assim, de filme e tudo mais Tanto que A pessoa que alugava O apartamento que eu tava antes Antes de mim Ela também Ela, tipo Trabalhava na Sony Entendeu? Então É bem comum Aí quando eu falei Tessa senhorinha Assim Ah, vou trabalhar com animação Ah, eu tenho um sobrinho Que trabalha Não sei aonde Vem o portfólio dele É, tipo Coisa assim Sabe? Que bicho E também assim Super assim, né Meu Deus Acabei de pegar uma carona Com uma total Assim, estranha E assim De boas Gente, do Rio de Janeiro Pra Vancouver Deve ser um choque Que não é brincadeira não, hein? Ah Em termos de segurança Sim Né? Com certeza Em termos de calor Em termos de calor Também Com certeza Não, mas olha só No verão aqui faz calor, cara No verão aqui faz calor Especialmente porque Nenhum apartamento aqui Tem ar-condicionado E tem uma regra de construção Estranhíssima Que nos apartamentos Do centro, né? Tipo Eu não sei A questão de casa, né? Se for um pouquinho Mais pra longe Mas assim Os apartamentos Eles tem janelas Enormes Assim Em vez de ter parede É só janela É lindo Mas Só tem Uma janelinha Uma micro janelinha No cantinho que abre Ah, as janelas não abrem É isso? Não, as janelas não abrem Só tem uma No apartamento inteiro Que abre Então O louco Tem que abrir a porta Pra tipo Circular o ar Porque fica um forninho Que gostoso Sim É feito pra isso mesmo, né? Pra não ter fresta, né? Sim, no inverno Funciona muito bem Agora, no verão No verão é E não tem aquela coisa assim De ter saída de ar-condicionado Você tem que comprar Aqueles ar-condicionados De pé, assim De botar no chão, sabe? Caramba Tipo Feitiladorzinho É E fica relativamente quentinho, cara Assim Nada comparado com o Rio Óbvio, né? É um verão gostoso É engraçado Antes de você ir pra Vancouver Acho que Acho que você já tava Na verdade A gente tava conversando, né? Você comentou algo do gênero Cara, eu não esperava Estar aqui tão cedo É É O que aconteceu, então Pra você chegar aí tão cedo Assim Porque Animação é uma coisa recente Pra você É coisa de três anos, vai? Sim Agora já deve ter quatro Quase assim Quatro aninhos E como você foi parar aí, Dani? Ah, então, né? Eu Comecei Tá Vamos lá Eu sempre gostei de arte Blá, 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 blá Aí Foi aquela coisa, né? Na hora de Resumo Resumo da minha vida Não Ah, não, não, não É Essas coisas que assim Você escuta de todo mundo Que faz profissões nessa área, né? Eu adoro, Dani É, enfim Aí Aí, beleza Aí é aquela fotinha Com a história disso Tipo A hora do vestibular O que você vai fazer? Aí, enfim, né? Eu tive professora de arte E assim Sabia o quanto Era uma luta Pra, né? Ganhar o dia a dia Tudo mais Aí eu falei assim Vou fazer desenho industrial Porque, né? Vai ter trabalho Oi É Nesse podcast Nesse podcast Não, e ainda Tive a brilhante ideia De fazer design de produto Né? Porque Por que não? Nossa Não, porque Se você fizer Cipó, é isso? É Seu, enfim Aí, porque Minha ideia era Era tipo Eu ia pra Eu queria muito pra Alemanha Porque eu gostava muito De tradições alemãs E tudo mais Não sei por que Eu tive essa coisa pra Alemanha Aí lá Vou fazer design de produto Aí eu comecei a fazer design de produto Também, né? Na faculdade Enfim, né? Já tava Eu sempre fui muito assim Tipo, ah Eu tenho o meu plano traçado Enfim, acabou Aí foi chegando Mais pro fim da faculdade E assim A percentagem de pessoas Que já tinha desistido Nossa, era enorme E eu tava lá Na firme e forte Tentando, né? E aí eu fui percebendo assim Que, ah Trabalho com design de produto Pessoal no Rio Não vou dizer no Brasil inteiro, né? Porque eu não tenho noção Mas no Rio, pelo menos Assim, se você for trabalhar Numa fábrica, uma coisa assim A pessoa não tem muita ideia, sabe? Então é, tipo É, pede pra você fazer Desenho técnico Essas coisas Ou você vai trabalhar Fazendo aqueles móveis Modular pra talk stock E tudo mais Cara Eu quero fazer isso Pro resto da minha vida Depois de um ano e meio É, entendeu? Eu quero fazer isso Pro resto da minha vida E aí, tipo Era difícil também De conseguir emprego O outro dia também Não era muito boa Em design de produto Eu gostava muito Mas, sabe? Quando você simplesmente Não dá pra coisa Aí, pro meu primeiro emprego Eu comecei numa Numa empresa E fui fazer Motion graphics E eu gostei muito Assim, comecei a aprender After Effects pra caramba E tudo mais Mas aí tinham Nesse emprego era assim Viam trabalhos De várias outras empresas E a gente tinha Sei lá Uma, duas semanas Pra fazer E aí tinha alguns trabalhos Que era pra fazer Realmente animação Animação mesmo Em personagens Só que fazer animação No After Effects É um tiro no pé E assim É muito difícil Aí eu falo assim Cara, eu queria muito Aprender isso De verdade De maneira correta Como o pessoal fazia No papel Etc, etc E aí eu fui procurar Uns cursos Pelo Google Tudo mais Porque assim Sonho é Ah, vou pra Calor Se fazer animação E tudo mais Mas assim, né Isso é bom Sonho versus realidade Tem um gap de dinheiro Aí enorme Aí eu falei assim Tá, não dá pra ir pra fora Fazer curso, né Porque orçamento familiar Não permite Aí Eu achei esse curso No Rio, né Do Ivanildo Do Ivanildo É E é tipo O cara é muito bom, né O cara ele participou De De Princesa e sapo E pô Os trabalhos Que ele fazia Pra publicidade Que tinha um monte Daqueles comerciais Da Kellogg's, sabe Com o tigre da Kellogg's É insano É insano E tipo As paradas assim Tradicional Pelo visto Jogavam pra ele, né Aí eu fui assim Caraca, tá bom Então é esse o curso Que eu vou fazer Aí eu comecei a fazer o curso E era muito bom Porque era tipo Tradicionalzão mesmo Sabe Era papel Chegar lá Desenhar É Leixar Aprender leixar De animação E tudo mais Um pacote de chamequinho Por dia É Não é bem chamequinho, né É um papel Que é um pouquinho Maiorzinho Chamequinho gourmet É É um papel Lá que O próprio estúdio Que vendia, né Porque tem o Furo da Pegbar E tudo mais E tipo Aí eu fui aprendendo Eu senti assim Tá Tô aprendendo isso Da maneira própria, né Aí era tipo Eu trabalhava com Motion Graphics E uma vez por semana Eu tava fazendo essa aula, né E aí tinha Hoje o dever de casa Que eu fazia Tipo Procurava aprender Mais em casa Etc Ah, então É uma coisa que eu esqueci De falar Quando eu tava Entrei nesse curso Meu plano era Ah, tá Vou fazer esse curso Vou ver se eu acho um emprego De animação aqui no Rio Vou tentar montar um portfólio Pelo menos pra, sei lá Aplicar alguma bolsa De graduação Uma coisa lá pra fora Porque eu sabia que eu não ia Mesmo com um portfólio Fazer um portfólio Sei lá Em dois anos Eu não ia conseguir Ter um portfólio bom Suficiente Pra, tipo Aplicar pra um emprego Fora, entendeu Porque Minha visão de emprego Fora era tipo Ah, você vai pra Disney Entendeu Porque é o único lugar Que eles vão patrocinar Pra você Sair do país Entendeu Não, é Porque Pra mim Conseguir um visto Era uma coisa Super difícil Entendeu Não era uma coisa assim Que qualquer empresa Pequena faria Aí Beleza Aí Depois de um ano Eu consegui emprego Na 2D Lab Que teve um processo seletivo Pro sítio E pra um outro projeto Que tinha lá E aí Eu passei Tipo Apresentei Esses exercícios Que eu tinha feito No curso E aí Eu consegui emprego Aí eu passei um ano Também na 2D Lab E dois anos Animando Sendo que um ano Profissionalmente Porque eu não sabia Harmony Mas aí eu tive uma sorte Que nessa época Teve um boom De animação E eles não tinham Gente suficiente Pra dar conta Do trabalho Então eles tiveram Que ensinar muita gente Então eu tive sorte Que nessa época Mesmo não sabendo Eles estavam dispostos A ensinar Sabe Ah, isso é bom Que bom Melhor coisa, né Você paga pra aprender É Mas assim O boom é muito fácil Então coisa assim De um, dois meses Já tava Mentida Não, todo mundo Todo mundo que entrou Todo mundo que não sabia Entrou Já tava de boa Sabe Porque o negócio Era saber o princípio Da animação Entendeu Que o programa Era só você Entender mais ou menos Como é que você tem que jogar Aquela teoria Que você está no programa Sabe Aí várias coisas Aconteceram Aí eu falei assim Ah, tá bom Tá na hora Eu vou pra fora Mas isso vou pra fora Foi meio que assim Tipo Eu tava juntando dinheiro Já, sei lá Faz uns três anos Por aí Pra tentar fazer Uma pós-graduação Sei lá Parte de um curso De uma graduação Na Califórnia, né E aí eu fiquei sabendo Os colegas me falaram De um curso que tinha lá Que era de Na verdade De concept, né Eu fiquei meio duvidosa Porque eu fiquei tipo Cara, mas eu não sei Se eu deveria Isso não tem muito a ver Com a animação E tudo mais Mas eles falam assim Não, mas vai melhorar Suas skills Tipo Eu fiz storyboard Fiz desenho gestual E modelo vivo, né Que tipo Desenho gestual E modelo vivo Se complementavam muito E o storyboard Foi muito bom também Porque eu ganhei Muita velocidade Assim, desenhando, sabe Aí beleza Aí eu falei assim Ah, tá bom Também coisas estavam Acontecendo no Rio Aí tipo O momento não estava Muito dos melhores Eu falei assim Ah, quer saber Eu tenho dinheiro Tô com dinheiro agora Então vamos lá Vamos ver o que vai dar Sabe Tipo Ser muito sincera Foi um tiro muito No escuro Assim, porque Eu não tinha expectativa De dar em absolutamente nada A não ser Eu tipo Eram três meses de curso, né Eu gastar aqueles três meses Estudando intensivamente Porque eu pensei Cara No pior das hipóteses O que vai acontecer É que eu vou ficar Bem boa Nessas três coisas E Meu portfólio vai melhorar E etc, etc Se eu não conseguir emprego Paciência O que vai acontecer Eu vou voltar Vou trabalhar mais Vou juntar mais dinheiro E é isso É assim que a vida acontece Tenta de novo, né É Vamos Enfim, né É porque assim Tem horas que você Só simplesmente assim Sabe assim Você tem o plano E você Junta o dinheiro Você faz tudo direitinho E você fica com aquele medo De dar aquele passo E tipo Pra ver se vai acontecer Porque você quer Que muito que aconteça Você quer muito Que dê certo, sabe Mas aí às vezes Você tem que ficar Tipo Ah cara Se não der certo Vou fazer de novo, né Entendi Ah sim Ah, eu fui pra Califórnia Na época da CTN Né Que eu já sabia Que aconteceu Por volta de novembro Aí quando eu tava lá Na CTN Tipo Mostrei meu portfólio Pra 30 mil estandes Né E tipo Um monte de não Né Porque óbvio Eu já meio que já sabia Né A pessoa assim Ah não É 3D agora É 3D agora É 3D agora Eu fiquei tipo Você é daqui Sou hipster É Não Aí eu fiquei tipo Ah tá bom Quando eu voltar Eu vou ter que estudar 3D Você já tava com isso Em mente Assim Não Com certeza Eu já tava Totalmente assim Considerando que eu ia voltar Que entendeu Eu realmente tava com isso na cabeça Que eu ia voltar Continuar trabalhando com 2D Estudar 3D Assim A parte E é isso E aí Eu passei nesse booth Da Bardel Acho que Eles entraram nessa onda também De tipo Pegar um projeto demais E tava com um funcionário de menos E aí Eles tavam contentando A gente do mundo inteiro Então tipo Foi meio que minha sorte Assim Entre aspas também Porque eu cheguei lá Quando eu apresentei Eles tavam precisando Exatamente De gente que sabia Toon Boom O projeto Era tipo Jake and the Pirates Né E tipo O último projeto Que eu tinha participado Era um projeto de pirata Também Então tipo Tinha muita coisa de pirata No meu demorril É Henrique vai à loucura Ui Aí cara Aí tipo Foi bizarro Porque foi Tipo Casou muito Né Mas o que chamou Muito a atenção deles Foi porque eu falei assim Eles perguntam assim Ah você sabe do Tum Boom Eu falei assim Ah sei Eu já faz dois anos Que eu trabalho com Tum Boom Aí os olhinhos dele brilharam Entendeu Porque aqui no Canadá Tum Boom é um pouquinho Novo assim Em relação ao Brasil Entendi E todo mundo que eles contrataram Quando eu cheguei aqui Na empresa Eu percebi Era muita gente assim Recém saída da faculdade Que era o primeiro emprego de animação na vida E tipo Não sabia o programa também Então era Sabe Você já estava em outro nível É Aí eu fiquei assim Caramba E foi muito engraçado Porque tipo No início eu falei assim Ah Aí a Foi a minha diretora Foi muito engraçado Porque foi essa minha diretora Agora do Pony Que ela também estava na Bardel E foi ela que me contratou Aí ela falou assim Ah Ela falou assim Ah você quer se mudar para o Canadá Ela falou assim Tá Poxa né Deixa eu pensar Não Não tem o que pensar né gente Deixa eu pensar por 5 segundos Agora Olha que interessante né Dani Duas coisas Eu acho que uma coisa é importante Muita gente pode escutar Essa sua história de Nossa a casa certinho Tava lá Já tinha as skills Tudo mais E falar Nossa que menina de sorte né E Não Desculpa Não 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 Eu entendo Eu entendo Pensar sim Mas a questão é Se eu não soubesse Se eu não soubesse Se eu fosse uma porcaria Não ia dar em nada também Exato Obrigado Obrigado por falar O que eu ia falar Tá bom Chata Eu ia falar basicamente O seguinte Sorte pra mim É quando a oportunidade Encontra o preparo Sabe Então o que adianta Ah que sorte é É muita sorte da Dani Ter decidido ir pra CTN O maior evento de recruiting De animação do mundo Muita sorte ela já ser boa No que ela faz Nossa que sorte Que sorte que ela passou Três anos trabalhando Que nem uma louca Estudando muito Agora olha que engraçado Como a vida é irônica Não é Dani Não sei se você já reparou Isso sobre a sua própria vida Mas você comentou no começo Que quando você tava na faculdade Você já tava com O seu destino inteiro planejado Entre aspas né Que você tava estudando alemão Vou pra Alemanha E você foi disso Pra um outro extremo Que é Vou pros Estados Unidos E vou ver o que que dá Né É E sabe o que que é mais engraçado De tudo De tudo Eu não acho que eu nunca te falei isso Tem um colega que trabalhava comigo Na Na 2D Lab né Que eu lembro que Acho que uns meses Foi tipo sei lá Uns seis meses Sete meses Antes de eu ir pra Califórnia Ele falou assim Ele tava tentando uma bolsa na Sheridan né Que é uma faculdade aqui em Toronto Aí tipo Eu sei lá né Canadá é o que se dane Nunca ouvi falar E etc Assim Não que eu nunca ouvi falar Mas nunca ouvi falar Da indústria de animação Aqui Aí ele começou a falar da Sheridan Aí eu até pesquisei sobre a Sheridan Eu vi que é tipo Que o Agro é muito bom Que tem uma galera Que sai de lá E tipo Vai pro Vai pra Disney Porque tem recruiter E etc E ele tava também falando Aí quando eu vi Cara Tipo A faixa de temperatura De Toronto No inverno Eu falei assim pra ele Que que você vai fazer no Canadá Não tem nada lá Entendeu Foi a primeira coisa Ai Não Nossa Eu Simplesmente Eu fiquei tipo Cara Que que você não vai pra Califórnia Califórnia é tipo Senta a animação Etc Etc Aí ele falou assim Ai eu gosto de frio Ela falou assim Você é maluco E aqui tô eu Mordeu a língua Ai Mais um ano hein Mais um ano Nossa Mas eu lembro assim Como se fosse hoje O mundo da volta né Olha aí E amo E o Dani O que que você acha que aconteceu contigo Nessa trajetória de você Ser uma pessoa que planeja daqui 10 anos Pra uma pessoa que Vamos ver o que acontece mês que vem O que que aconteceu comigo É Aconteceu na tua cabeça Que você Você tinha todo o seu Futuro planejado na sua cabeça Ah vou estudar alemão Vou fazer Desenha industrial Porque blá 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 E aí de repente Isso Você desistiu desse plano E você Você chegou numa situação Em que Você ia para os Estados Unidos Sem saber o que poderia acontecer Você largou mão do controle Da sua vida Entre aspas Sabe Eu sinto isso Eu posso ter errado É Mas O que que mudou na tua cabeça O que que mudou na tua cabeça Pra que A Dani pudesse chegar nesse ponto E falar assim Ah vamos ver o que que dá Vai parecer bem negativo Mas assim O que aconteceu comigo Foi exatamente Tudo de errado Em relação a minha vida pessoal Uhum Foi isso Perfeito Não mas faz todo sentido Porque acho que muitas vezes A gente sempre tem que associar o trabalho Ou o problema é o trabalho Não mas a gente é um conjunto de coisas né Não 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 foi o trabalho não Teve várias coisas no trabalho Que assim Agravaram em muito Sim É Na época que tipo O Brasil começou a sofrer bastante Com Tipo a animação no Brasil No Rio né Começou a sofrer bastante A gente teve assim Gaps de projeto Enfim né De pagamento Essas coisas Sim E isso só agravou Uma coisa E coisas que já estavam acontecendo Não muito boas também Já na minha vida pessoal E assim Eu só tipo Sei lá Chutar o balde Não é chutar o balde né Porque assim Eu não tava fazendo nada Pra prejudicar a minha vida Eu estava fazendo Eu estava tentando dar um pulo Pra dar uma melhorada na minha vida Porque Eu sabia que assim Eu sei que tem Óbvio Tem muita gente no Brasil Que consegue etc Mas eu Eu tava Eu tava meio desesperançosa Sabe Em termos de ser uma animadora No Brasil Sim Então eu queria assim Não cara Eu amo muito essa profissão Eu quero dar um jeito De tipo Poder pagar conta Poder tipo Ter um apartamento Entendeu Tipo Sem ter que dividir Com 30 pessoas Um apartamento Entendeu Sem ter que tipo Ficar contando Sei lá Centavo No final do mês Sabe Tipo Conseguir ter uma vida Normal Assim sabe Com o que eu faço Com o que eu faço Com o que eu faço Entendeu Tipo Essa era a ideia Entendeu Eu acho muito interessante Que Geralmente eu observo isso Nas pessoas Eu sou muito observador Nesse aspecto Eu gosto de observar pessoas Tem gente até que me acha Meio sociopata Mas que Não é Observar a pessoa É do nosso É do caráter De artista Eu acho É do artista E do animador Do animador Mais ainda Eu sinto que assim A gente Enquanto pessoa A gente só pula no incerto Quando a gente não tem outra opção Né É É basicamente Que nos momentos de desespero Que a gente realmente Se mexe Que a gente tenta trocar De estratégia Que a gente tenta fazer Algo diferente Mas Vou te falar uma coisa Manda É porque Eu tenho essa sensação Pode ser que eu esteja errada Eu acho que a nossa cultura Cultura assim De brasileiro É muito Você Cresce muito protegido Eu sei que não parece Devido assim As coisas que a gente passa Em termos de violência E tudo mais Mas em termos de família As pessoas crescem Muito protegidas Sabe Não tem essa coisa Tipo O pessoal sai de casa Mais tarde Sabe Tipo Ou não sai de casa Ou não sai de casa Até tipo Casar Vamos dizer assim Tem gente que Só muda de casa Ou essas coisas Quando vai casar E eu entendo Até porque Tipo É difícil você conseguir Ter um salário Normal o suficiente Para você levar Uma vida sozinha Sabe E não é muito Não é muito fácil Não é muito seguro Também Você tentar levar Uma vida sozinha Sabe Em outros países Eu vejo que você é um pouquinho Mais É Incentivado Sabe Eu acho que isso É um fator Não é bem só O desespero Sabe Eu acho que é a nossa cultura Mesmo De tipo Ah Tá dando certo Então vou ficar nesse plano Aqui Que ainda tá dando certo E tudo mais E aí se mexe mais Quando algo acontece Mas o interessante É que a primeira vez Que você faz isso E se mexe Cara As outras vezes São muito mais fáceis E depende do tipo De pessoa que você é Às vezes você fica até Meio viciado nisso Você quer Assim De propósito Remexer as coisas Na vida É Nossa Isso é tão verdadeiro Dani É muito interessante Por exemplo Tem pessoas que eu Tem a host aqui Na nossa casa Eu tô na Croácia agora E tem a nossa host aqui É frio aí Oi? Você tá frio? Não Uns 22 graus Ai que maravilha Gente Tá 11 graus aqui Eu tô pulando A alegria Porque tá sol Tipo isso Não preciso parecer O Michelin Não é Desculpa Sua host E a minha host Quando a gente comentou Com ela Que a gente é nômade Digital Ela ficou espantada Como se a gente fosse Um alienígena Ela falou Não, pera Como assim Você trabalha Enquanto você viaja o mundo E eu penso Até com os meus amigos Quando eu converso Eles falam Nossa cara Mas e aí Você não tem medo Eu fizeram essa pergunta Pra mim Eu achei fantástico Você não tem medo Que algo ruim aconteça Que diferença faz Quando se fosse algo ruim No Brasil e aqui É É que eu acho que Assim Eu também senti medo Quando a gente foi sair Por exemplo Eu tava mais feliz Mas fica aquela prevenção Mas eu acho Eu acho que A metáfora perfeita É a seguinte Imagina uma piscina Muito gelada Que você precisa entrar nela Você pode fazer isso De várias maneiras Você pode chegar lá Num cantinho Colocar só A pontinha do dedão Assim Sentir que tá muito lado Ah, não vou mais Né É Ou você pode Colocar a perna E falar Ai meu Deus Vai tá difícil E aí depois Você fala Não, mas beleza Vamos continuar E aí entra Bom, entra com a bala Barriga Aí dá um mergulho Ou vai lá e pula direto Entendeu Mas depois que você tá lá dentro É mais fácil Essa é a questão Né E aí você já vai ter Mais confiança pra fazer isso Da próxima vez Né De ter que Procurar apartamento Ver papelada de visto Porque essas coisas É um pouco cansativo Até que não Porque Agora a gente vai começar O digital nomads One on one Vamos lá Vamos lá É muito simples É muito simples Né Quem Quem está escutando E gostaria de se tornar Um nome digital Anota Tá bom Eu tô anotando Todos os nossos apartamentos É por airbnb Certo Então não tem erro A gente não tem visto de nada A gente só tem visto de brasileiro A gente não tem visto de italiano A gente não tem se dando a linha de nada A não ser Brasil Ok A gente respeita as regras dos lugares E a gente fica pulando De galho em galho É isso Por exemplo Na Europa do oeste Né Na Europa ocidental Tem uma área chamada Ara Shenzhen Que é um conjunto de países Onde você tem livre Trânsito Né Entre esses lugares Circulação Exatamente E nesses lugares Nesses lugares Você pode ficar 90 dias A cada 180 dias Entendeu Então a cada 6 meses Você pode ficar 3 meses Aí você sai E depois de 3 meses Você pode voltar Então por exemplo A Croácia no caso Ela não faz parte da Ara Shenzhen Então eu posso ficar aqui Que você está contando Como se fosse fora da Ara Shenzhen Sacou E isso não contabiliza Os meus dias Que eu entre aspas Eu posso gastar Desses 90 Entendeu Então a gente só precisa Ficar atento a isso E ponto Né E são regiões que não precisa De visto né Henrique Não precisam de visto O brasileiro Ele tem visto Em praticamente todo lugar Assim E não precisa se preocupar muito São exceções Exatamente Na Europa Na Europa Exatamente Na Europa A gente Você entra sem visto nenhum Só precisa de um passaporte 3 meses Mas é sempre legal Você pesquisar antes Por exemplo O Japão Tem visto Estados Unidos Tem visto Então assim É Então é legal Antes de você E você pesquisar Com certeza Mas em geral É mais um medo Do desconhecido Acho que a partir do momento Que a pessoa estuda Fica mais fácil Acho que tudo na vida Né gente Tudo na vida Que a gente estuda Tudo que a gente Pega a lanterna E aponta pro lado A gente perde o medo É como se a gente Tivesse numa cozinha escura A gente escuta Alguma coisa mexendo A gente fala Ai ferrou Morri Tem um slenderman Aqui dentro E aí você acende a luz Era a cortina Né Mas o medo Do oculto Do desconhecido Que paralisa a gente Mas a partir do momento Que aquilo se torna Realmente palpável Uma experiência E as coisas Ficam mais simples Né Mas de fato Precisa dessa coragem Inicial Pra tomar O primeiro atitude Que nem você comentou Né Dani Tem que realmente Tomar esse primeiro passo Pra conseguir fazer As coisas Depois Né Por exemplo O Marco agora Ele vai começar A atirar com o arco e flecha É Num apartamento De dois cômodos Entendeu Então assim Tem que ter coragem Pra não matar os seus gatos Né Não distorce o que eu falei Cara Tô brincando Tô brincando Mas como é que é Essa história aí É sem matar os gatos Só É que eu comentei Com o Henrique Antes da gravação Que eu tô apaixonado Por arco e flecha A gente foi num bar Esses dias aí Um bar com arco e flecha Isso não pode ser muito certo Tá errado A gente bêbada Com arco e flecha Não Não Só não Eu já acho perigoso Quando é dado Arco e flecha Eu já acho perigoso O sóbrio Não Mas arqueria lá Tem todas as regras Né Tem É bem certinho Tem instrutor E bêbado lá Segue regra Gente Eu sei lá A gente respeita Bêbado não segue regra Gente A única regra Que bêbado tem É que não segue regra A única regra Que não é regra Desculpa Ah mas eu Sei lá Eu tô apaixonado por isso aí O Henrique tá distorcendo Que eu falei Mas você vai fazer curso Ou você vai Tipo Tentar ver uns vídeos Assim Não Youtube tá aí pra isso Arrado Vai aprender A tirar arquivo Não quero ser profissional Não Gente Falando em Youtube Nada a ver com nada Mas Eu ouvi de um cara Aqui no Canadá Tipo Família De não sei quem De um colega meu Que o cara Construiu uma casa Tipo Não aqui no centro É mais pro interior Assim Construiu uma casa Tipo De Youtube O cara aprendeu A construir uma casa Ele construiu uma casa Calma Vamos lá Passou na inspeção Ele vendeu a casa E ele construiu Vendo vídeo de Youtube Ah O cara Tipo Arquitetou a casa E levantou a casa Só com o vídeo do Youtube Seguindo o vídeo É Que fantástico gente Eu não sei Nem se é fantástico Ou se é meio perigoso Mas É De um certo modo É fantástico Eu imagino Uma extra de obra assim Então o pessoal Projei isso aí Pra uma parede Deixa o like aqui embaixo Compartilha comigo Que tá construindo uma casa É Não sei O negócio é Passou na inspeção E ele conseguiu vender Então vai entender Coisas do Canadá Que fantástico Mas Adoani Você não aprende Você nunca aprendeu nada Sobre animação Pelo Youtube Por exemplo Nossa Tudo Então Qual o problema Você tá me julgando Julgando a minha arqueria Nossa Não Eu acho que Eu não aprendo Aprender coisas do Youtube Assim Eu não tentaria Tirar uma licença De médica No Youtube Ou uma licença De arquiteta É Claro Se eu já Um ano É Como fazer um transplante De pulmão Que mal Eu vou fazer pra sociedade Se eu tiver uma animação Tecnicamente errada Mas assim Arca e flecha Em animação Tá ótimo O cara Médico Com canal no Youtube Vai ser ótimo Eu imagino Fala galera Hoje eu quis Vim mostrar pra vocês Uma bariátrica Aqui Já mete o dedão Aí embaixo Já deixa o like Antes de começar o vídeo Galera Aí é nóis Família e médica Fala Fala doutor Família Medicina Família Medicina Imagino muito Bom A gente tá aqui Com o nosso paciente E agora a gente Vai pegar o bisturi O bisturi Você pode comprar Tá aqui o link De afiliado Do Amazon Compre pelo meu link Pra fortalecer A família Medicina Assina meu pátrio Que eu vou continuar Fazendo cirurgia Da pessoal Fala Na Amazon Comprei vários Quando eu precisava De papel Essas coisas De peg bar Essas coisas Comprei tudo Na Amazon também Tipo Material físico De animador É Porque é difícil Achar essas coisas Era né Agora eu também Não sei muito bem Mas era difícil Achar essas coisas No Rio Aí eu comecei A procurar tudo Online Online Gente Vida online É o que é Nossa e bem É a vida Dá até pra comprar O ar que o Bejo Pit Respira Pois é É lindo cara É lindo ver Umas coisas dessas A gente já conseguiu Provar ao longo Dessa conversa Que você De alguma maneira Você lida com a sua vida De um jeito diferente Em relação ao planejamento Né Agora É Sim E hoje Hoje Dani Como a Dani Se planeja Como que a Dani Pensa nisso Ela vive um dia Após o outro Ela é uma animista Não gente É isso Como que é Como que é hoje isso Olha Eu acho que Eu me planejo Mais ou menos Assim Pra daqui Sei lá Um ou dois anos Vamos dizer Eu sei que isso Pra muita gente Pode até ser muito Pra mim Comparado com o que eu era Antes Eu tenho certeza Que não é Mas é aquela coisa Assim Ah Se não der certo Não deu Mas eu tento Sempre ter um plano B Sabe E você sempre tem um plano B Ou você sempre acha Que precisa de um plano B Eu sempre acho Que eu preciso de um plano B Te peguei É Eu sempre acho Que eu preciso de um plano B Mas Não Se eu for parar pra pensar Acho que Acho que eu sempre tenho Um plano B Assim Eu acho que Ok O negócio é o seguinte Eu gosto de Sentir que eu estou Preparada Pra seja lá o que vier Entendeu Isso é muito bom Não sei se eu É Entendeu Por exemplo Vamos dizer assim Agora eu tô de freelancer Eu tô trabalhando Tô chegando no bullying E eu tô trabalhando de freelancer Ok Então é aquela coisa Tipo Tá Tá estável E eu sei por quanto tempo Eu vou ter esse projeto E etc Mas eu não vou esperar Pra tipo Sei lá Um mês antes de acabar o projeto Pra procurar outra coisa Entendeu Ou tipo Sei lá Uns três meses ou antes Ou então eu vou tipo Vire e mexe Eu vou dar uma olhada Assim No meu portfólio Vou ver se tá tipo Tá ok Pra né Vamos dizer que Daqui a duas semanas A pessoa fazer Ah A gente teve que cancelar o projeto E tudo mais Pra ver se eu tenho Coisas do meu portfólio Pra já aplicar diretamente Pra um outro trabalho Entendeu Eu não Eu não vou deixar assim Total Meu portfólio Tudo velho Nossa É que seu portfólio É horrível Sabe Nossa Seu portfólio É péssimo Gente Nossa Não gente Mas não adianta Se não tiver recente O pessoal pergunta Cara Tipo Ah Você tem alguma coisa Mais recente Entendeu Não interessa Se é boa Não Eles querem ver O que você tá fazendo Recente Tem que estar sempre em movimento Né É Então é tipo Eu tento não desesperar Tanto mais Que esse negócio de áfrica E tudo mais Mas Também não deixa o total quieto É porque dá pra Dá pra ferrar a cabeça Um pensamento desse Do tipo Eu sempre tenho que estar Produzindo coisas novas Eu sempre tenho que estar ativo Eu sempre tenho que estar Nossa Mas quantas pessoas Você assim Henrique Tu conhece um monte Que eu sei Sim Pois é Então pronto Eu conheço um monte Assim E eu sei De experiência pessoal Eu sei Quanto isso ferra A cabeça de uma pessoa Então assim Não é bom Não é produtivo Pra você também Ficar nessa Ironicamente Ionicamente você precisa produzir E pensar que você precisa produzir Não é produtivo É porque assim Você não vai descansar a ponto Que você vai fazer uma peça Que tem um charme Que vem mais de Do seu interior Sabe Porque a sua ideia É sempre fazer aquela coisa Tecnicamente certa Tecnicamente perfeita Porque Você precisa de Abre aspas Uma expressão que eu odeio Uma peça de portfólio Entendeu É tipo Você tá sempre querendo Uma peça de portfólio Nossa Ai meu Deus Sabe Qual termo você gosta? Precisa mostrar seu trabalho Ela gosta de produzir O que ela curte Tá ligado Acho que é mais isso Sim Entendi Não necessariamente pensando Pro portfólio Ela quer Eu acho que ela quer se divertir É isso? Porque olha só Eu Assim Eu entendo Assim Eu não posso falar Assim Se você tá Entrando no mercado Realmente você tem que fazer Um pouco disso Porque você não tem peças Que você Fez no trabalho Se você trabalha Por exemplo Eu trabalho com animação E eu quero continuar Trabalhando com animação Eu já tenho um trabalho De oito horas por dia Que eu já Que eu produzo Coisas Eu sei o nível Das coisas que eu produzo E eu sei O nível de trabalho Que eu posso tirar Se eu mostrar aquelas coisas Que eu produzo Entendi Se eu tô satisfeita com isso Eu uso aquilo No meu portfólio Se eu quero algo a mais Eu faço peças Pra outros lugares Por exemplo Ah eu quero Vamos dizer que assim Ah eu quero entrar no 3D Mas já tô mostrando coisas Do 2D Entendeu? Então eu tenho que tirar Meu tempo pessoal De fazer 3D Mas assim As coisas que eu faço De 3D Não precisam necessariamente Ser tipo Ah tem que fazer um outside Fazer isso Entendeu? Pode ser Coisas um pouco mais relativas Ao que eu gosto Entendeu? Pra tornar Esse processo de aprendizado Um pouco mais prazeroso Porque se eu já trabalho Com a animação 8 horas por dia E volto pra casa Eu tenho que pensar Eu tenho que fazer peça De portfólio Entendeu? Ai 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 É pra Entendeu? Nem sempre vai ter uma senhorinha Lá fora pra te dar carona Não Não Nossa mas é Isso realmente é Acho que afeta muita gente Essa questão de você Estar lá trabalhando Ainda mais por exemplo Quando pega um projeto Que você não pode nem mostrar Depois né? É Porque o sentimento É de que você Tá produzindo pra nada né? É Uma hora você vai poder mostrar né? O problema é que Quando você tá no início Você precisa mostrar coisa né? Uhum Eu acho que assim Tem artistas que eles chegam A um ponto que É tipo Ah então Sabe aquele projeto Você passa Pô Há dois anos atrás Saiu Ah que bom Ai você passa a mostrar Mas tipo Não influenciou muito Sabe? Quer dizer Não que não influenciou Mas não faz muita diferença Porque você já tá pegando coisa Eu acho que tem Acho que a peça fundamental De qualquer portfólio É a peça mais importante Eu acho E é comum a todos os portfólios É a peça chamada Amigos na área Essa peça é muito boa Essa peça Porque essa peça te indica Pro inicial é Pro inicial é mais Quando você dá Quando você Até depois É isso É mas Amigos na área O que que se chama De amigos na área? Pessoas que você já Tomou um sorvete junto E elas também animam Eu imagino o seguinte Hoje você tá no estúdio Com Vamos supor Eu vou chutar um número aqui Você tá no estúdio Com 40 outros animadores E aí Daqui dois anos Esses 40 animadores Eles vão meio que Eles vão pra vários outros lugares Vão ramificar pra várias outras empresas Então é como se você tivesse Um contato Em 40 empresas diferentes Entende o que eu quero dizer? E se houver uma necessidade Naquela empresa É muito provável Que o pessoal de RH O pessoal da produtora Vai falar Alguém conhece um animador Que tem esse perfil E essa pessoa pode ser você É isso que eu quis dizer Sim Ou Você pode Perguntar pro seu amigo Qual a empresa que ele trabalha Tá trabalhando Entrar no site Ver se eles estão precisando de gente Mesmo que eles não estão precisando Entrar no site Ver qual é o contato Manda um e-mail pra lá Entende? Tipo E você pode fazer isso Através do Facebook Ver pessoas que você gosta do trabalho Onde elas estão trabalhando Ver qual é o tipo de trabalho Que eles estão fazendo nessa empresa Tenta tipo Se o seu portfólio não tá lá ainda Tenta ver se você Se você Se identifica com as coisas Que o que o empreendedor faz Tenta fazer coisas parecidas E manda É isso que eu tô te falando Assim Amigos na área Sim Ajuda E tudo mais Mas eu acho isso um pouco Perigoso Assim De falar Porque Tem gente que Acaba no final Confiando só nisso Entendeu? Ah não Não De modo Eu quero deixar Entender que você É só ter isso Que é nóis É É tipo Você pode ir atrás também Eu sei que tem muito Porque é outra coisa Vai ter muita gente Que também vai falar assim Ai Nenhum Eu sou a única pessoa No meu círculo de amigos Que quer fazer animação Que por muito tempo Foi o meu caso também Tipo Nenhuma das minhas amigas Não possa É dessa área E que com certeza Aconteceu com todo mundo Nessa área de animação Ninguém nunca começou Tipo Numa Desde criancinha Numa escola de arte É cercado por artista A não ser que você tenha Pais artistas Mas enfim Então é tipo Você vai atrás E você vê Qual a empresa Qual o país Entendeu? Tipo Google toda vida Vida online É isso aí É o que a gente sempre fala Né Marquito Usa o Google Gente É É o mínimo É o mínimo A gente fez o podcast Com a Natália Por exemplo E a história dela É muito interessante É muito inspiradora Porque Ela teve muita independência Muito cedo Ela foi forçada A ter uma independência Muito cedo Nossa Uma mulher é um forte Pra cacete Não é? Não é? Ela é impressionante E Isso nos ensina A ser um pouco assim também Quando a gente escuta É legal você falando isso também Acho que tudo isso ajuda a gente A melhorar nesse aspecto De realmente Cara Tá aí o Google Tem tanta informação Tem tanta gente fazendo coisa legal Pelos outros Tem tantas oportunidades de investir Uma coisa que eu sempre penso Que eu sempre penso Acho que eu sou meio sádico nesse aspecto Masoquista na verdade Se eu perdesse tudo Se eu perdesse tudo o que eu tenho hoje Tudo Meu tamagoshi Meu peixinho dourado Entendeu? Tudo O que que eu ia ter? Se eu perdesse tudo O que que eu teria? Né? E tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente Que são as coisas que a gente sabe E as pessoas que estão à nossa volta Então se hoje você tem a oportunidade E os recursos Pra aprender Faça isso Porque é a única coisa que ninguém vai poder tirar Sim Sabe? Eu sempre penso nisso Você sempre vai ter esse refúgio Que é o seu conhecimento Mas se você passa a tua vida Sempre fazendo um trabalho Que não faz sentido nenhum pra você Que não tá te acrescentando nada Quando você perder esse trabalho Você vai ter literalmente nada Além de umas verrugas É... A mais Estresse Na cintura Exatamente E uns cabelos a menos Sabe? Nossa, bota o cabelo a menos Bota o cabelo a menos Então eu sempre penso isso Eu não sei se vocês já pensam nisso Mas sempre que eu vejo uma oportunidade Por exemplo De fazer um curso Fazer alguma coisa Eu faço Porque eu sei que aquilo Ninguém nunca vai poder tirar de mim Não existe como Não teria como eu chegar no Rio de Janeiro Pra dizer Aí meu irmão Passa o Passa o curso de animação básico Sabe? Não tem como acontecer isso É verdade Isso é tão especial Né? É É É muito interessante isso Por isso que eu sempre falo Que é importante a gente investir na gente Tudo que tá na tua cabeça Ninguém pode tirar Até a ideia ruim Até a ideia ruim Mas olha que Não, é interessante você falar isso Porque esses dias eu tava falando Sobre a mente golden Eu criei outra teoria A teoria da mente golden Que é basicamente o seguinte A nossa mente É como se fosse um golden O cachorro golden Que tá sempre feliz Sabe? Aquela coisa E tudo que a gente Fala pra nossa mente Ela aceita como verdade Ok? Então se você fala Cara, meu dia tá sendo ótimo É como se ela falasse Eba, eba, o dia tá sendo ótimo Isso aí, o dia tá sendo ótimo Mas se você fala Cara, minha vida é uma merda Ela vai falar Eba, eba, tá boa Nossa vida é uma merda E ela só vai te ajudar A reforçar as ideias Que você joga pra ela É como se você estivesse jogando Uma bolinha E o golden vai atrás Não importa Entendeu? Você pode adestrar o seu golden O quanto for Mas ele não resiste à bolinha Sabe? Jogou a bolinha? Então você tem que tomar cuidado Com as bolinhas que você joga Você fala Vai, pega a bolinha de depressão Aí, vai, bolinha de depressão Ele, eba, eba Bolinha de depressão Entendeu? Você tem que tomar cuidado Com as bolinhas que você joga aí Essas bolinhas nunca vão deixar de existir Com certeza Mas se você esconder lá no fundo da gaveta E colocar uns alarmes bem altos assim Pra quando você mexer naquela gaveta Sabe? Pra não relar Exato E joga a sua bolinha boa Às vezes é difícil também, né? Não, eu não tô falando que é fácil De jeito nenhum É difícil pra caramba É É bem difícil Se condicionar a isso Lógico que é Não, não tô falando que é fácil Eu só tô falando uma teoria Teoria ninguém prova Você sabe como é, né? É Não, eu só tô falando que assim É É possível É total possível E muitas vezes Tá Dependendo do tipo de pessoa Pra muitas pessoas é difícil Mas mesmo assim Seja lá quem tá ouvindo Que acha que é difícil Tipo Ah, eu não sou esse tipo de pessoa Relaxa Você é Entendeu? Fica tranquilo Você é É difícil Pra todo mundo Enfim Até pra pessoa mais positiva do mundo Tem momentos de... Com certeza Até pro Mike Azevedo E pro César Rosolina é difícil Aí eu não sei Aí eu acho que... Pros Gugas É Pros Gugas do meu Brasil Não, tem... É, acho que é Tem níveis especiais de pessoa também Mas Dani A gente tá falando de coisa difícil, né? É uma coisa que eu acho que o Marco também vai poder responder Que eu adoro as opiniões do Marco Aliás, eu acho que você e o Marco Vocês são muito parecidos Porque vocês são extremamente diretos E vocês não se importam muito com o universo Isso é interessante Que isso? Como assim? Não importa com o universo Não, não, não Não, não Não, gente Olha só A prova de que a gente se importa com o universo É o fato de que a gente tá sendo sincero Sim, não Eu não quis dizer isso de uma maneira pejorativa Eu disse num grau de desprendimento Que vocês são felizes, entendeu? É isso que eu quis dizer Não quero expressar mal Porque o Marco Eu acho que eu sempre faço bullying com ele Eu acho não As pessoas estão de prova Nos comentários desse podcast Que acompanha os podcast De que eu sofro bullying diário aqui Desculpa, Marco Não, eu vou me atentar a isso, tá bom? Desculpa O que você quis dizer É que a gente é sincero e prático Acho que é mais isso Obrigado, pronto É praticidade, eu acho, cara Porque, pelo menos eu Eu não posso dizer pela Dani Mas, no meu caso, eu gosto de ser Eu sou uma pessoa sincera Porque eu Eu também gosto de ser sincero comigo mesmo, né? Então, quando eu tô errado Eu assumo que eu estou errado, entendeu? E praticidade de, tipo Eu não perco muito tempo Com coisas que não Necessariamente vão Interferir na minha vida, sabe? Mais ou menos isso É A gente tá falando de momentos difíceis, né? E eu tava falando Que é interessante isso Porque eu queria escutar a opinião de vocês Justamente por esse perfil de vocês dois, né? Quando tá muito difícil Como que esse perfil de vocês Simples e prático Ajuda vocês a lidarem Com esses momentos de extrema dificuldade? Não, eu tenho Eu tenho fases ruins, né? Mas Eu tento passar por elas De uma forma Bem Fria mesmo, sabe? Eu tiro toda a emoção de lado E eu tento racionalizar Exatamente o momento que eu tô passando Sabe? E por que que eu tô passando isso? E se isso vai modificar Alguma coisa na minha vida É uma coisa que eu acho que eu já disse Aqui no podcast, cara Que É aquela coisa de Se você tem um O problema é realmente Aquilo que a gente não consegue solucionar Se não tem solução Não adianta ficar batendo cabeça na parede É Ficando triste por algo que eu não vou conseguir modificar E se é algo que eu consigo modificar Eu vou atrás pra mudar isso Entendeu? Então Eu não sei se isso exatamente responde a sua pergunta Sim, responde Responde muito bem Eu tento pensar de uma forma um pouco fria E distanciar um pouquinho dos meus sentimentos Assim, sabe? Porque Por mais que aconteçam coisas ruins Eu tento entender o porquê que elas aconteceram E porquê que Se foi influenciado por outras pessoas O porquê que essas pessoas agiram dessa forma Sabe? Se ela teve um dia ruim Se foi necessário Se é realmente isso que ela pensa Ou porquê que isso aconteceu Eu tento pensar mesmo Não penso Ou o que eu fiz, né? Eu tento pensar Assim Resumir, né? A história Pra alguns simples fatos E como eu posso resolver isso, sabe? É mais ou menos isso, cara É Uma atitude muito madura, Marco Parabéns, viu? É porque, cara Eu sei que a gente precisa ter momentos De certa tristeza, assim De certa melancolia Porque São importantes São importantes, né? São importantes pra gente amadurecer, cara Mas eu gosto sempre de fazer uma avaliação interna, assim, sabe? Constantemente eu faço isso Eu deito na minha cama Eu olho pro teto, assim E penso Cara, como eu estou hoje Como eu vou estar amanhã E como eu posso modificar isso Se não estiver de acordo com o que eu gosto Que legal É Mais ou menos isso, cara Nossa, você falou uma coisa muito chave aí, cara Que é autoanálise Sim Nossa, autoanálise total, cara Como isso é importante, né, velho? Como isso é importante A gente realmente Olhar pra dentro E ver o que tá acontecendo Porque o problema não é errar O problema é Quando você errar Você não analisar O que ocasionou aquilo Pra não conseguir consertar, sabe? Eu encaro muito a nossa vida Como uma série de sistemas, né? Eu acabei de ler um livro Chamado Work the System Do Sun Carpenter É um livro que dá pra você puxar gratuitamente A gente tem um livro melhor ainda Que eu recomendo pra todo mundo Que é The Systems Mindset Também gratuito dele Por favor, leiam esse livro Vai mudar a vida de vocês Basicamente ele encara A vida Como um sistema Como uma sequência de passos Um, dois, três, quatro E a gente que complica tudo Porque a gente sempre age De maneira reativa De maneira orgânica A gente se bagunça Mas a vida Se você for pensar Tudo à nossa volta É um sistema ordenado As coisas não tendem ao caos As coisas tendem à ordem Olha ao seu redor 99% das coisas Que estão ao seu redor Estão funcionando Se você abrir a sua torneira Agora vai sair água Né? Se você apertar o seu interruptor Vai ligar e vai desligar a luz O matter Né? Ou seja, as coisas funcionam Mas de alguma maneira A gente acredita que não funciona E da mesma maneira Nós somos um sistema E a gente funciona De uma maneira linear Então a gente precisa entender Qual é o sintoma Que tá errado nesse sistema Pra mudar Se você tem esse approach Mais racional Eu sei que não é fácil, né? Pro Marco é mais fácil Porque ele é um insensível Mas Não tenho sentimentos Não, eu acho que assim Isso que ele falou É totalmente Tipo É o que acontece Pra você conseguir se controlar Comigo Eu confesso Que tem um passo Antes disso Que é pra eu conseguir Chegar nesse estado Mais zen Que é o que você chama De mais assim Ah, insensível, né? Mas Eu considero um estado mais zen Sensível Sensível, né? Chegar nesse estado mais zen Pra pensar Desse jeito E começar Essa autoanálise Não sei o que Porque Quando as coisas estão Tipo Tá tudo dando errado Etc, etc Você passa por um Pequeno período Assim Digo um pequeno período Assim Às vezes é minutos mesmo Você tem aquele descontrole Mental Que você quer Sei lá Tocar uma coisa na parede Ou sei lá Dá um surtado Sabe? Sim Então assim Mas dá essa surtada Sabe? É, então Eu não quero Depende, né? Não aconselho todo mundo Que eu não sei Que tipo de surtada As pessoas dão Né? Então assim Tem maneiras de você Controlar um pouco isso Sabe? Tipo, maneiras mesmo Assim É... Cada um vai achar a sua Cada um vai achar a sua Você vai... Quando você começa A sentir essas coisas Isso é muito estranho, né? Porque você acha que tipo Não tem muita saída daquilo E aí vamos dizer Umas horas depois Você tá se sentindo maravilhoso Bem, ok E assim Tem maneiras assim Bobas assim Ah, vai assistir um filme Comédia romântica Bem bobo, sabe? Tipo, pra deixar a sua cabeça Limpa, entendeu? Vai tomar um sorvete Vai desenhar Coisas assim Só pra você dar aquela Primeira acalmada Pra depois dar aquela Reavaliada Eu... Eu já vi que dá muito certo Assim Eu não vou nem dizer assim Pessoalmente falando Eu já vi Pra aplicando pra outras pessoas Se... Pra você dar essa Primeira acalmada Se você tentar fazer coisas Que remetem à sua infância Isso ajuda muito Eu já até uma vez já li Coisas a respeito Tipo, em momentos de crise O ideal é você tentar Fazer coisas Que você é acostumado a fazer Que faziam parte da sua rotina Quando você era criança Então, por exemplo Pra mim Conte-me mais Eu assistia muito televisão Quando era criança Então, pra mim, assim Tem alguma coisa Que tá dando errado Tô estressando Porque a primeira coisa Que eu vou fazer É assistir uma série Na televisão E eu fico, tipo Calma aí Meia hora Entendeu? Tipo, tem gente Muita gente Muito artista O que que artista faz Quando é criança? Que foi a primeira coisa Que você Que foi a primeira pergunta Do seu podcast Eu desenhava Quando era criança A parte do blá 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 É Que é o mesmo, né Pra tipo Muito parecido com a coisa do artista Então O que que você vai fazer? Tenta dar uma desenhada lá Pra dar umas parecidas Sabe? Ou se você tá Sei lá Se você tá Estressado por causa de desenho Tenta desenhar outra coisa Não tenta desenhar peças de portfólio Entendeu? Ou vai fazer alguma coisa De quando você era criança Ou então Liga pra aquele Se você tem um amigo de infância Que você ainda fala Liga pra aquele seu amigo de infância Porque ele te remete Ao que você fazia Eu queria só Eu queria só voltar um pouquinho E falar que eu não sou uma pessoa perfeita Sabe? O que? Que eu não sou frio e calculista E não tenho problemas também, né Então Também tenho fase Mas se fosse tá tudo bem É Que bonito Não, mas o que eu A coisa do autoconhecimento, né Aquela coisa de autoanálise É mais no sentido de Você saber os seus próprios defeitos também, né Sim É mais ou menos isso que a Dani falou também, sabe Pra mim também funcionam algumas coisas Que Eu gosto de Quando eu tô numa Uma fase mais Mais na bad, assim Um pouquinho mais triste Eu gosto também de Ser um pouquinho nostálgico, sabe Eu gosto de Sei lá Ir assistir Abertura de desenhos que eu gostava Sabe? Esse tipo de coisa E isso me faz Uma pessoa mais feliz Entendeu? Me faz esquecer um pouquinho os problemas E depois eu volto com uma cabeça mais Mais Sei lá Leve Mais esfriada Mais leve E penso assim Como eu posso resolver isso aqui, sabe Eu não gosto de carregar problemas comigo Então até quando Isso eu levo até pra tudo na vida Tanto profissional Quanto Tanto no pessoal Quanto no profissional Ô louco, bicho Ô louco, bicho Mas assim Relacionamento também Com a minha esposa É a mesma coisa Se a gente tem algum tipo de De desavença De discussão A gente tenta resolver sempre No mesmo dia Pra não levar Não carregar isso Pro próximo dia Entendeu? E isso eu levo pra tudo Muito bom É a regra do Não durma com a bunda virada Isso Por quê? Não durma de bunda virada Emburrado e Ah, não vou conversar com você hoje Tô de mal A gente É, tô de mal Isso se estende às outras pessoas também Tipo, você não tem nada a ver com nada É Esse que é o problema É, com certeza O nosso Nosso humor Afeta todo mundo Que tá à nossa volta também, né É, aí Imagina Você faz alguém ter um dia ruim Porque você teve um dia ruim Essa pessoa não tinha nada a ver com nada E agora Tomou na lata Não, né É assim Tudo que a gente faz A gente propaga Seja coisa boa Ou coisa ruim, né Uma coisa que eu gosto muito De lembrar sempre Uma frase que eu gosto muito é Não é porque você Teve um dia ruim Que você tem uma vida ruim Sabe? Sim Saber separar as coisas Ter um dia ruim Não é ter uma vida ruim É só um dia Sabe? Pior das hipóteses Uma série de dias Que saco Mas nada é permanente Nem coisas boas Nem coisas ruins, né Tudo é cíclico, né É muito engraçado Que eu tô andando na rua Sei lá Eu acabo de sair do supermercado Com a Isa E aí eu começo a falar umas coisas Que, cara Não era pra eu estar falando ali Sabe? A gente tá andando Com um saco de macarrão na mão E eu tô falando coisas do tipo Você já reparou Como nossa vida é cíclica Igual o inverno e o verão? E ela olha pra mim Tipo, o que você tá falando? Meu Deus É, eu acho que eu falei o mesmo Mas olha que interessante Porque nesse caso específico Realmente aconteceu E eu tava olhando Porque assim A gente chegou aqui no inverno E agora já tá mais ameno, né Eu falei, cara Olha como é louco A gente tava no inverno Agora a gente não tá mais, né E ela ficou olhando tipo Duh Ok Que bom, né Certo Aí eu falei, não, não Me acompanha Tem dias que a gente tá Muito triste Que é como se fosse o inverno Mas o inverno é só uma estação Da mesma maneira que é Primavera e verão Sabe? Então eu sinto que nossa vida É como se fossem as quatro estações E eu não tô falando Do álbum do Sonho de Júnior Nossa, eu nem lembrava disso Lembrava sim Não, nem lembrava Você podia ter passando impune Mas agora Ele levanta a bola Pra ele mesmo cortar Não é? É assim que o Henrique funciona Não espera ninguém cortar não Ai gente, que horrível Nossa, mas é tão legal A gente falar sobre esse tipo de coisa Porque Quebra muito Uma barreira Com as pessoas que escutam também De achar que problemas É só com elas Sabe? Porque eu já tive muito disso No passado Quando eu não tinha muito contato Com outras pessoas Eu acho que esse é um dos principais problemas De você fazer as coisas sozinho Sem companheiros de viagem É você não entender Se aquele problema é seu Ou se isso é normal Do ser humano Sabe? Quando você não tem Com quem conversar E se relacionar Tipo, relacionar os problemas Nossa, cara Eu me relaciono com isso Que você tá vivendo E acho que essa Esse aspecto Do nosso podcast Marquito É fantástico, né? Porque A gente mostra que Todo mundo já passou Por muito perrengue Muita coisa Se não, já está passando Todo mundo é humano Eu nunca vou esquecer Tem um artista americano Que eu admiro muito Muito mesmo E um amigo nosso Ele conheceu ele pessoalmente E ele é um cara Muito Triste Sabe? E eu nunca ia imaginar De fora Eu nunca ia imaginar Olhando as artes As artes eram coisas Lindas Eu não sei de quem Você tá falando Mas é tipo As artes eram coisas felizes E aí o cara Era uma pessoa mais triste As artes não eram felizes Elas eram muito bem executadas Sabe? Entendi E ele era instrutor Numa escola Mas ele saia cabisbaixo Ele parecia que era uma pessoa Muito Sabe? E olha que interessante, né? Porque quando É muito difícil a gente julgar, né gente? E eu sempre Desculpa, eu sempre me lembro Daquele episódio do Black Mirror O Nosedive Que É aquele episódio Das redes sociais, né? Qual deles? É um episódio onde a moça Onde toda a sociedade É baseada numa pontuação Cada pessoa tem de De uma a cinco estrelas Nossa, esse episódio é demais Que é o melhor episódio Do Black Mirror Que é o primeiro Que eles botam pra você ver Não é? Cara, que É o da última temporada, né? Exatamente O Nosedive O nome do episódio Que basicamente Todo mundo tem uma pontuação, né? E tem lugares Regiões que você só pode morar Se você tiver 4.3 estrelas Se você tiver uma nota alta, né? E todo mundo fica Se você tiver uma nota baixa As pessoas já não te respeitam tanto Nossa, eu vi um TED Talk Hoje tão fantástico Chama Why I Am So Gay Por que eu sou tão gay? É o nome do episódio Da palestra E é um cara Que ele é homossexual E durante muito tempo Ele conta Ele é a família católica Durante muito tempo Ele investiu a energia dele Em ser uma coisa que ele não é Sendo que ele poderia Usar a energia criativa dele Pra fazer as coisas se transformarem E é tão fantástico Ver essa transição dele Do tipo Cara, eu não vou ficar tentando Ser uma pessoa que eu não sou Em redes sociais Ou whatever Se você decide fazer isso E você investe tua energia Em realmente O teu poder criativo Em fazer O que é importante pra você As coisas mudam É uma lição muito importante Que eu tomei com esse cara De falar Cara, eu não vou tentar Ser uma coisa que eu não sou Porque isso demanda muita energia Eu tenho que ficar regulando As coisas que eu digo O jeito que eu falo A maneira que eu ando Que é natural minha Pra agradar os outros História da minha vida Olha aí Mas é difícil isso, né? Porque essa energia Você poderia estar investindo Em Cara, fazer o que você quer Sabe? Se divertir Se divertir De verdade Exato Porque você usa Assim Eu não imagino Como é difícil Ser um homossexual Por exemplo Deve ser muito difícil Porque ainda mais Num lugar que seja Estralmente Ah, depende do lugar, né? Deve ser difícil Com certeza, mas O Brasil é horrível Deve ser horrível Mas eu imagino, gente Que você tem que gastar Tua energia Pra tentar Não ser você É muito contra-intuitivo, né? Mas Lógico Eu tô falando de homossexual É um exemplo, mas Artista às vezes Tem artista que não sai do armário É, muito artista Que é difícil Demitir, né? Pra família Assim, principalmente Quando tá naquela fase De, mais uma vez Vestibular Ah, quero ser artista Ah, quero fazer artes visuais Família não É, muito família Não entende, né? Gente, complicado Foi tranquilo pra você, Dani? Assim, a sua história É, a respeito disso Sempre foi Porque eu sempre desenhei Aí, a única vez Que eu mencionei Algo de, tipo Querer ser algo diferente, né? Dessa Desse rom, né? Pô, criança Não vou dizer assim Ah, eu quero ser desenhista Estudial, né? Mas eu Quando era criança Eu dizia que eu queria ser artista Eu desenhava muito e tudo mais Aí teve uma época Que eu queria ser veterinária Aí minha mãe Se agarrou muito nessa chance, tá? Ela ficou tipo Ah, que bom Você quer ser veterinária? Mas aí foi tipo Coisa de um ano ou dois Aí eu voltei Que ele ser artista Ainda mais assim Depois que eu tive um cachorro Aí, tipo Ele começou a ficar velhinho Começou a ficar meio doentinho Aí eu vi como é difícil, sabe? Tipo Veterinário, lhe dar Essas coisas que, tipo Não Não são tudo flores Pelo contrário O fato de você ser veterinário Significa que Você só vai viver coisa Ninguém vai levar um Pra filme saudável, né? É, entendeu? Então aí eu fiquei tipo É, né? Tem isso que eu pensava Deixou pra lá Que legal Nossa Ô, Marco Você já pensou isso? Eu nunca perguntei isso pra você, Marquita O que você já cogitou ser Na sua vida, assim? Ah, fora de arte? Ah, cara Naquela época do vestibular Passa tudo na nossa cabeça, né? Eu ia prestar História Prestei Nossa Eu pensei em prestar história Pensei em prestar Sei lá Geografia, sabe? Eu queria Olha que interessante Como o mundo dá volta, né? Eu queria ser professor Antes de tudo, cara Antes de pensar em desenho E aí eu Eu caí de cabeça Em desenho Porque eu cheguei à conclusão De que era a única coisa Que eu conseguiria fazer Da minha vida Assim, sabe? Se independesse de Ficar decorando histórias Tipo de coisa Estudando essas coisas Eu ia ser uma pessoa Muito infeliz, né? E desenhar era coisa Que me trazia Leveza, né? A felicidade Então E, né? Tipo, completamente diferente Cara E hoje o mundo dá volta, né? A gente trabalha um pouco Com ensino também De arte, né? Então, cara É muito louco isso Tipo É muito louco Eu não imaginava Que eu trabalharia com isso Eu queria começar A trabalhar com ensino Aí eu voltei Queria ser profissional De ilustração Aí voltei Agora eu tô trabalhando Com o Iconic, sabe? De alguma forma Ensino e arte É Ensino e arte, cara Olha que coisa doida Muito louco, né? E você, Henrique? Ah, eu também Eu não imaginei Que eu estarei aqui hoje Falando com um microfone Pra não sei quantas milhares de pessoas Sabe? Eu nunca imaginei isso Sim, não Isso é bom É muito impressionante Porque Bom, você sabe Eu comecei como um programador Com dois anos, né? Tava lá programando Programando Com quinze anos Fui pra gente de publicidade Fiquei lá até os vinte e poucos E Aí eu saí E falei Ah, vou começar E depois dos vinte e poucos Que eu fui começar realmente A ilustrar, animar Fiz o Curta com a Nick E agora tô aqui E agora, né? A gente começou uma empresa Então foi de Não sei o que É empresário, né? Sei lá, amanhã eu posso ser um surfista Foi rápido, né? Os caminhos Foi tipo Eu sou uma pessoa muito inquieta, Dani Mas assim Eu dedico Muito da minha energia Ao meu trabalho Muito da minha energia Eu vou dizer É noventa e cinco por cento da minha energia E Ao longo dos anos Eu tive muito que alinhar isso Com o resto da minha vida também Eu acho que eu me tornei Um familiar ausente Um amigo ausente Tudo ausente, né? E até eu aprender a dosar isso Foi um processo de Uma curva de aprendizado muito grande Mas eu não me arrependo de nada, gente A vida é uma jornada tão fantástica, né? E eu acho que eu precisei Passar por tudo que eu passei Pra estar aqui hoje E poder falar alguma coisa, sabe? E eu tenho certeza que Nossa, pelo amor de Deus, né? Não é como se eu fosse um idoso também Ainda tenho um caminho enorme pela frente E eu tô muito Excitado pelas coisas que estão Pra vir pela frente Né? Imagina, Marco A gente tá no episódio Esse é o episódio 10, Marco Imagina Sim Nossa, verdade, cara E pouco tempo atrás A gente não Tinha nem ideia de começar, né? Na verdade, o Henrique, né? Que não tinha nem ideia de começar Eu sempre tive minha vontade De fazer o meu Meu podcast chamado Podsketch Podsketch É um bom nome Bom nome, alguém pode roubar agora Parabéns É Ai, caramba Mas olha, sinceramente assim É que eu quase nasci em Recife, né? Então, eu acho que assim Se eu não tivesse nascido em Campinas Eu acho que eu seria um surfista bombado hoje Não, não zoa Pô, eu acho fantástico o surf O que tem é bom Eu acho que eu ia falar Eu ia ter um sotaque assim E aí, bichinho Falar que nem Cainho Eu ia ser arretado Entendeu? Visse? Ia ser tipo morenão Que eu pareço um palmito, né? Nossa, caramba e me falam Saudade de praia Verdade, você é carioca, né? Ai, meu Deus Em frente à praia E aí ia falar Vou pra neve Cara, gosto O problema não é neve O problema é Dias de chuva, né? Porque aqui em Vancouver Eu jogo É, tipo Eu falo que é o lugar que mais chove Apesar de ser O lugar mais quente Do Canadá Só que também é o lugar que mais chove Neve é legal, cara Neve no dia de sol Parece Óbvio Com muita roupa Mas parece que você tá Tipo, indo na praia, sabe? Porque é tão branco E reflete tanto Que nem areia Faz Você fica É mais assim O clima, sabe? Sim Natureza E aproveitar o que você tem Já sei qual é a sua Já sei qual é a sua Viu, Dani? Você gosta de De se desafiar Aí você fala Não, eu já tô cansado De estar nesse paraíso aqui Vou me enfiar No meio de um pote De raspadinha aqui Não, não Não foi bem recente Acabou de começar Você tá brincando Você tá te provocando Já que eu falei em desafio Eu queria perguntar Uma coisa bem interessante Você tava fazendo Um projeto My Little Pony Por exemplo Com uma animadora Da Ex-animadora do Rei Leão, né? Aham Eu imagino que tenha sido Bem desafiador Eu quero saber Se em algum momento Do seu trabalho Hoje Você sente que é fácil demais E isso te deixa entediada Não Sim, sim Porque quando a gente Faz muito uma coisa A gente fica melhor Naquilo Ok E você não é Uma animadora inexperiente Então eu tenho certeza Que muita coisa Que surge pra você Você fala Ok, já sei resolver isso Sim Tá bom Supondo que então Que você tenha muitos desafios Como a Dani Se sentiria Em um ambiente Sem desafios Entediada Como eu acho Que é todo mundo Entediada E como você lidaria Com isso? Procuraria outra coisa No contexto do trabalho? Tipo Eu tô trabalhando Aí eu tô entediado Do meu trabalho Porque eu acho Que não é aquilo Que eu deveria estar fazendo Eu queria algo mais Eu pego Procuro Uma outra empresa Que eu queira trabalhar Que faça projetos Que eu queira fazer E Tento E é isso Não é? A Dani é fantástica Gente Ela tem uma praticidade Com a vida Eu imagino a Dani Explicando como fazer Um ambiente Você pega a porra do Oi Na frigideira Sabe aquela expressão? Olha só Sabe aquela expressão? Os incomodados Que simulam Não, eu acho isso fantástico Eu quero te abraçar Você não vai entender Então, é tipo Eu sei que muita gente Vai falar assim Ah, eu tento fazer Cada dia Um desafio Mas Sim Isso funciona até um certo ponto Mas chega um pouco Que também não funciona mais Entendeu? Você tem que procurar outra coisa Dani, a parada é que o Henrique Quer fazer parte do clubinho Das pessoas Mais práticas Entendeu? Ah, então é Meu sonho Então, é assim que se faz Se alguém te pergunta Quanto que é um mais um Você não precisa falar não então Mas depois do contexto Defina um Não, eu só falo duas O que é um pra você Defina mais O que é um? A soma Um que contexto Tu quer dizer? Se você já leu All those Huxley A soma, na verdade É um Começou a viajar, né? Mas é engraçado Esse negócio Que eu falo no meio de Ah Tipo Você ficou impediada Porque Livro que você já tá De animação E sabe? Não porque assim É legal Que a partir do momento Que você sente Que você não tem mais Dificuldades técnicas Do tipo Ah, você resolveu Um ciclo de caminhada Ah, você fezu Um ciclo de caminhada De quadrúpede Ah, você fezu Uma corrida de cavalo Ah, eu sei Porque Pra mim Isso era O que mais me assustava No início Porque Todo mundo A animação A pior coisa É tipo Lidar com o cavalo Eu sei que não é Tipo o cavalo De anatomia de cavalo Porque na Little Point Eles são tipo Meio marshmallow Mas ainda assim Mas ainda assim É a mesma mecânica Pra dobrar patinha Enredar essas coisas Cara Eu sinto assim Eu bati muita cabeça No início Mas depois de um tempo Que eu senti Que tava tudo certo É mó bom Você se sentir Confiante Tecnicamente Porque você sente Que ah Tá bom Agora eu posso Focar no acting E acting é uma coisa assim Não tem como Você se cansar Sabe Acting você pode Tem ziliares De possibilidades Se você como animador Não está fazendo Uma possibilidade 80% das vezes É porque você Tecnicamente Não sabe fazer Se tecnicamente Você sabe fazer Nossa isso abre Um like novo Pra você Então você pode Brincar mais É mais difícil De ficar entediado É concordo Pra quem não sabe Acting na animação É a atuação Do personagem As emoções Os gestos Que ele faz A ação Que ele está fazendo Se preocupar Com a interpretação Dele Como se você Fosse um ator Entendeu E não exatamente Em ser Ah como é que eu vou Passar Dessa pose Pra essa outra pose Como é que vai ser Minha pose Intermediária Não Você só se preocupa Em como é que Esse personagem Vai atuar Eu vou imaginar o seguinte A Dani É uma animadora Já daqui a uns dois aninhos Você é bem gentil Dois aninhos Agora está na hora De dirigir um projeto A Dani dirigiria um projeto Quando te ofereces Dani Você Tó esse projeto aqui É teu Lau Você dirigiria Depende Talvez Do que? Ah multifator Depende de onde vai ser Depende de quanto Eu vou ganhar Depende de qual projeto Não tem como eu dizer sim Assim de cara É o mesmo É a mesma Resposta que eu daria Pra seja lá Quem fosse Que fosse me oferecer O projeto E se alguém te oferecer Um projeto Falar assim Ah quer dirigir um projeto Não tem como eu chegar E falar sim Tem que perguntar então Qual é o projeto Onde é Quanto tempo Ah claro Claro Pessoas pragmáticas Me dão raiva Gente Não entra na onda Sabe Não deixa brincar comigo Henrique Desculpa Você tem que analisar Não calma Tá mistoso Tá bom Essa aqui é a resposta prática Sim Acende a luzinha É daqui a dois anos mesmo E ninguém vai lembrar Da resposta E Dani Você tem alguma ideia De projeto na gaveta Assim que você gostaria de fazer Ah tenho Mas estava bem na gaveta mesmo Eu não sei Como é que eu vou tirar Depende de onde for Depende de quanto É onde pagar Depende Depende de mostrar as coisas Não Eu só não estou Por enquanto Eu não estou muito Na vibe de querer dirigir Talvez daqui aos seis meses Porque eu acho que Essa é uma solução Para quando você ficar entediada É um comprometimento Muito grande também Eu vejo Eu estava vendo Por exemplo Diretores de cinema Eles falando Sobre filmes que eles pegam Quem vê de fora Fala Ah o cara está dirigindo um filme O cara dirige uns três filmes por ano De boa né Mas a verdade É que quem O diretor que pega um filme É como se ele estivesse Adotando uma criança E ele vai ter aquela criança Por pelo menos dois anos Não você não está adotando uma criança Você está adotando o que? Vamos supor que você vai contratar Cinquenta animadores Mais sei lá Dez pessoas de produção Você está adotando Sessenta crianças É a responsabilidade né gente É a vida das pessoas Que também estão lidando com o projeto Porque se o seu projeto Vendo por água abaixo O que vai acontecer É que muita gente Vai ter que fazer hora extra Entendeu Muita gente vai ficar estressada Porque você vai estar estressada O pessoal da produção Vai estar estressado Vai repassar esse estresse Para outras pessoas Oh yeah Por isso que eu acho Tão importante você falar isso Na questão de Pessoas que tem um cargo De gestão Fazerem Serem experientes nisso Sabe Porque se coloca Um gestor Um diretor Que não é um gestor Que é só um artista Vai ser uma Vai ser muito complicadinho Não dá certo Não dá certo Porque não olha Não olha Como um contexto geral Olha cena por cena E é tipo A partir do momento Que você vira um diretor Você não pode olhar Por cena Por cena E dar crítica de animação Diretor de animação Não conserta a animação Não é essa função Entendeu? É que o Marco Agora vai começar Um projeto Elefante Branco Ele vai lançar Em 2018 Esquece isso Apaga Quantos anos Marco tem? Tá engavetado isso? Faz uns Pouco tempo Uns 5 anos Opa Tá na hora de dar Aquele pula Que a gente tá conversando Olha aí Tá na hora de pular Na piscina gelada Marco Não é mais o que eu quero não Pô Deixa pra lá Ah Então tá bom Desapega Henrique Ai tá bom Tá bom Tem uma história Henrique De dois monges Que Vai te cantar Conta não Conta pro pessoal Conta Essa história é muito boa Pô eu nem sei Essa história direito Você sempre me conta A tal da história Dos dois monges Que ajudam a menina A atravessar Tá bom Você que não aprende A desapegar Desapega Henrique Deixa eu contar A história do monge Que ela é boa Já tá em outra Tá bom Basicamente tinha um monge E o pupilo dele Que estavam atravessando um rio Eles iam atravessar um rio E tinha uma moça Na margem do rio Que ela não estava Conseguindo atravessar o rio E aí um dos monges O mestre Ele falou Não eu te ajudo A atravessar o rio Colocou ela de cavalinho Atravessou ela Deixou ela do outro lado Ela agradeceu Ela foi embora Eles foram embora Só que monges Fazem um voto de castidade Então teoricamente Ele não poderia ter feito aquilo Relado não É sabe E o que aconteceu O mestre e o pupilo Continuaram caminhando Só que o pupilo Ficou extremamente incomodado Com o fato do mestre Ter feito aquilo E depois de umas duas horas De caminhada Ele remoendo aquilo Ele finalmente pergunta Para o mestre Mas mestre A gente fez um voto de castidade Por que você Carregou aquela mulher E aí basicamente O mestre Perguntou ao pupilo Nossa você ainda está carregando ela Eu já deixei ela Na margem do rio E o Henrique Sempre me conta essa história Toda hora Não aguento mais ouvir O tal do pupilo Pois é Até agora Que essa questão De realmente você Aconteceu Aconteceu Deixa para lá E toca a vida Eu acho que Muita gente Fica refém da própria história Para para pensar nisso Que louco Fica refém das coisas Que aconteceram no passado E deixa que isso Defina elas Eu acho que até O Tony Robbins Ele fala uma coisa Muito legal Que é Se divorcie da sua história E se case com a sua verdade Mas qual é a sua verdade? Então A verdade é o hoje A verdade é a sua realidade Essa é a verdade A verdade é a sua situação atual Da maneira que ela é Muitas pessoas Elas agem Da maneira que elas gostariam Que as coisas fossem Ao invés de agir Da maneira que as coisas são A diferença é muito clara nisso Então Henrique Eu já deixei o elefante branco Lá atrás do rio E você Está carregando ele ainda Não, desculpa Eu não sabia Agora que você falou Que a mulher ficou no riacho Eu deixo ela lá então É que eu gosto de alfinetar Para a pessoa produzir Entendeu? Eu estou produzindo Outras coisas O que ele está fazendo aqui agora? Exato Só produtividade É, exatamente Dani Oi Eu gosto Eu sempre gosto De lembrar as pessoas Que a gente convida para cá Que você não sabe Quantas pessoas Você está impactando Com as coisas que você disse aqui hoje Alguém vai escutar isso E daqui a alguns anos Ela vai falar com você Espero que da maneira positiva Ela vai falar Você destruiu minha vida Não, não Do contrário Não, mas é justamente o contrário Pode acontecer Ah, difícil, né Mas enfim Eu não era o parque mágico Agora você me fez parque mágico Ninguém gosta de mim Nossa Drama, né E aí Acontece Você está dizendo que ninguém gosta de a gente Eu amo vocês Tudo que eu posso dizer Você aprende a lidar com isso Ah, deu Ótimo, ótimo Uma hora ou outra Você vai ter que aprender a lidar Então é o seguinte Você está impactando pessoas Nesse exato momento E eu Eu não sei o Marco Mas eu sempre gosto De dar um espaço Para você deixar a mensagenzinha Do He-Man Para o pessoal Sabe no final assim? Sabe como é? Então é o seguinte Eu quero ver Qual que vai ser A mensagem do He-Man Ah, eu também Muito Dani Por favor Eu estou curioso Para animadores Pessoas que são animadoras Que estão começando agora O que você diria para elas? Pode falar O que está começando agora? Do it Estuda Eu amo, Dani Estuda Não poderia ser diferente, né Estuda Gente Mas Se você está começando agora Aproveita Aproveita Que esse momento É muito interessante Você vai estudar Você vai cometer todos os erros Você vai fazer Cenas que você gosta Que está na tua mente Que você quer fazer Porque quando você começar A trabalhar Você vai começar a fazer Coisas que os outros Querem fazer Então aproveita E só fazem Coisas que você quer fazer E Se você está começando agora Estuda E fica calmo Vai dar tudo certo Essa foi um pouquinho Agora imagina se o planeta Fosse igual a Dani Como o mundo seria melhor Imagina, Marco Todo mundo é prático Imagina Imagina que coisa bonita, cara Não sei qualquer coisa Por exemplo Ah, eu preciso fazer um documento Qual que é o seu nome? Henrique Seu documento está aqui Imagina, gente Você não te ligou No papel antes Você adora de trabalhar Você não Mas é Porque o que você precisa Para tirar o passaporte Sei lá Data de nascimento O nome Você precisa preencher Aquelas coisas E ponto, acabou O cara quer ficar sabendo Da minha vida Cara, eu não preciso saber Se você gosta de azul Ou de rosa Não faz diferença Não sei Cara, vocês já passaram Por isso? Às vezes assim Eu me pergunto Cara, se o mundo inteiro Fosse feito de Henrique Como que o mundo seria? Sabe? Vocês já se perguntaram isso? Eu já Eu consigo imaginar Esse mundo Não, não com Henrique Não sei Com Henrique Não, isso é uma desgraça Com Henrique Com Henrique Vamos lá Com Henrique Não existiria bom dia Como? Bom dia seria Olá, como vai? Olá É um imbecil Olá, Marlídeus É, todo mundo está gritando na rua Como está seu dia? Sensacional Sensacional E o seu? Sensacional Henrique Você se dá muito bem Olha o bullying Você se dá muito bem Aqui no Canadá Você se dá muito bem Aqui no Canadá Porque é tudo É tudo amazing Nossa, certeza O Henrique É tudo amazing O Henrique é muito canadense Toma o bullying De dois pragmáticos O karma do bullying Estou em minoria É tudo isso 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 É tudo isso